O modelo é americano, daqueles que normalmente só se veem em filmes, mas o caminhão é português, tal como os outros cerca de 100 que os donos quiseram trazer para este encontro. Alguns vieram de longe, lá bem do norte do país, exatamente para que os muitos quilómetros não desgastem o corpo. Há quem invista milhares de euros nestes pesados, que na maior parte funcionam como segunda casa. Tem ar-condicionado, tem televisão, tem fio grífico, tem o que é mais, tem o que é mais, tem bancos aquecidos, tem tudo. Quanto é que custa um caminhão destes? Assim, eu não vou dizer isto, se o meu pai sabe, eu matava-me. Este carro, conforme está, deve estar à razão de 120 mil euros, por aí 130. Qual é a diferença entre um caminhão normal? Pá, isso, 30, 40 mil euros. Dos mais caros e vistosos aos mais simples e essenciais, para este segundo encontro vieram os caminhões, os camionistas e algumas famílias também. Sou inglês, vivo aqui há 20 anos. A nossa firma é Brás Máquia, em São Brás da Portela. Devemos passar aqui a fim de semana com as nossas colegas da estrada. E tenho aqui meus apoiantes, minha filha, Sofia e Pedro. Oh Pedro, tu também queres ser camionista? Porquê? Cara, que eu gosto de andar dos caminhões. Um a um, lá se foram organizando em fila os mais de 100 caminhões. A ideia é seguir depois, calmamente, Serra do Caldeirão acima. Uma viagem em marcha lenta, mas apenas por ser dia de passeio. Pelo menos por hoje, não se fala de crise, de protestos, nem de problemas. Isto é mais um convívio, uma festa de alegria, não de confrontos. E nós estamos para isso tudo e, além disso, estas pessoas, como eu disse, merecem um dia relacionado a isto. Isto é uma grande parte de pessoas, é uma amizade, é uma família que existe aqui. O desfile seguiu ruidoso estrada fora. A vontade é de fazer com que a moda pegue. E quem sabe para o ano, além dos 100, venham muitos mais de Portugal, mas não só.